A Mata é Sagrada Não é para chegar Ir entrando com as patas E derrubando tudo Foi-se na mão Motosserra afiada Incêndios Arado eletrônico Devastação Veneno no chão A Floresta é Sagrada Tem que entrar com cuidado Pedindo licença A Dioniso A Seiva é Sagrada Nossa Fonte da Vida A Mata guarda os segredos da cura A Mata nos purifica A Mata destruída Desatina Tupã Faz chorar Curupira Enlouquece Capora O Irapuro vai-se embora Já se fica triste O da se vinga Guara se se esconde Mãe Guara se se esconde Le soleil se esconde The sun doesn't shine anymore O sol se esconde A lua fica triste Guara se se esconde Mãe Guara se se esconde A Mata guarda os segredos da cura A Mata guarda os segredos da cura A Mata guarda os segredos da cura Obrigado.